Ei, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal. Por que eu tô andando desse jeito? É só teleportar, caramba. Bom, eu vou começar mudando o pessoal da minha equipe, porque a Anne e a Ryūji já fizeram bastante no início do Palace. Agora é a vez da Makoto e da Haru brilharem. Vamos lá, garotas! É com vocês. Não, mas na verdade, elas vão ser bem mais úteis do que o Ryūji e a Anne agora nessa parte do Palace. E obrigado por me cortar, Anne. Eu sei que você ficou com raiva por isso, mas... Ei, você foi útil já há uma hora. Deixa as outras brilharem dessa vez. Então aqui nós podemos escrainar o nosso cartão de membro. Ah, sim não, Joker. Autentificação concluída. Ah, funcionou! Então você pode agora acessar os seguintes andares. Um andar padrão e um andar de membro. Ah, eu não tô vendo nada falando do andar da gerência aí. Bem, os andares devem ter acesso limitado ao nosso nível de jogador. Quer dizer que nós só temos acesso ao andar de membro como o mais alto até agora. É impossível sequer mexer nas informações desse cartão também. Não é como os outros que eu vi antes. Então, não podemos ir direto para o andar da gerência? Nesse caso, o que faremos? O nosso primeiro movimento deve ser seguir em frente e subir. Não temos mais nada para fazer no cenário, afinal. É, bem pensado, a Kat. Então vamos lá. Para o andar de membros. Onde apenas membros do canal Retails podem assistir a esta parte. Se você não é membro... Não fecha o vídeo. Clique seja membro. É de graça. Mentira, não é mais. É. O que é isso? Você quer que isso tenha acabado agora, hein? Isso faz isso fácil. Traga isso. Não fale comigo como se você fosse meu igual. Eu sou o gerente deste casino. E a sua primeira jogadora. No momento, você perde as qualificações para me lutar. Acho que ela nos guarda. E o que nós gostamos de combinar você, não importa o que? Eu tenho que ganhar mais tempo e tempo de volta, para chegar a minha perna número um. Se você quiser me enfrentar, você pode continuar conquistando também. Continuar a conquistando? Pode ter a ver com o fato, que esse lugar é um casinho. Certamente. Você tem a fé que ganhar? Podemos tirar o fogo de dentro de você, se você não se preocupa. Eu não esperto muito de você, mas eu vou esperar. Isso é diferente de nossos inimigos anteriormente. Ela gostaria de nos derrotar com força bruta. Isso vai crescer. Eu não esperava chegar a um palácio, só para acabar com a brincadeira. Eu nunca fiz nada assim. O que é vocês? Parece que isso vai levar mais tempo do que esperamos. Nós não temos tempo para gastar. Não precisa se preocupar. Deixar isso para mim. Você sabe como fazer isso? Eu estou bem informado sobre o que é necessário para ganhar. Em qualquer caso, nós precisamos rapidamente e mudar o seu coração. Se ela atirar corretamente, as chancesas de promissão e a reputação como um príncipe serão baixar. Sai-san não era assim, viu? Não era assim, viu? Não era assim, viu? Minha irmã deve ter perdido seu sentimento de justiça, porque seus desejos foram distorsionados. Você acha que há algum evento específico que criou a criatura dela? Eu acho que isso é relacionado com a morte do meu pai. Minha irmã pegou todas as responsabilidades de lidar com ela própria. E tentando ganhar dinheiro, ganhar uma promissão em uma sociedade masculina, e ganhar uma justiça de justiça ao mesmo tempo. Essas coisas podem ser levadas por ela, e levaram a distorsão dentro do seu coração. Minha desculpa, mas não temos tempo para ser sentimentais. Quanto mais tempo, mais pessoas aprenderão sobre nós. A investigação também avançará. Por isso, devemos infiltrar esse palácio tão rápido como possível. Ela nos desafiou para chegar lá. Nijima deve estar na sua base de operações. De qualquer forma, nós temos que chegar lá. Tá legal, vamos revisar a nossa situação. Do que nós precisamos agora? Deve estar bem claro. Nós temos que jogar no cassino e vencer. Os clientes são divididos em diferentes andares pelo seu nível de jogador. Se desejamos subir para um andar mais alto, precisamos aumentar o nosso nível. Então significa que nós temos que ganhar e ganhar direto. E como eu disse antes, um cartão de frente de membro vai ser o que vai nos dar o nosso novo nível. Nós temos que conseguir esse cartão para irmos para um andar de alta classe em algum lugar por aqui. Sério? Ah, mas que saco! Por que não começamos andando por esse andar? Deve ser o melhor lugar para conseguirmos as informações que precisamos. Ou o dinheiro que queremos. Bom, vamos começar falando com esse carinha aqui que... Não é nada suspeito com seus olhos vermelhos e rosto completamente escuro. Bem-vindos ao andar de membros. Ouvi-me dizer que vocês estavam chegando. Então, tudo está de acordo com o plano dela. Eu não consigo não me sentir manipulado aqui. Primeiramente, deixe-me te dar um presente de boas-vindas. Agora, à sua esquerda nós temos o jogo de dados. Enquanto à direita temos as máquinas. Por favor, escolha a direção que mais lhe agrada. Falando nisso, acreditamos que para iniciantes o jogo de dados seja mais adequado nesse caso. Fora isso, este é o mapa do andar de membros. Por favor, o aceitem. Ha! Faça sim. Isso quer dizer que nós temos que começar com o jogo de dados, certo? Ah, e mais uma coisa. As moedas do cassino podem ser trocadas por prêmios aqui neste próprio balcão. Por favor, sintam-se livres para falar comigo se precisarem dos meus serviços. Prêmios? Que tipo de coisas nós podemos ganhar aqui? Nosso prêmio mais desejado é o cartão de membros, que te dá acesso ao andar de alta classe. Entretanto, o preço para trocar por eles são 50 mil moedas. Droga. Entendo. Parece que já entendi as verdadeiras intenções da sair por trás disso. Você tem um momento? Ela quer que obtenhamos o cartão vencendo com moedas aqui no cassino. Mas isso é um absurdo. 50 mil moedas? Nós também permitimos os jogadores pegarem moedas emprestadas se assim eles desejam. Vocês têm até o limite máximo do seu cartão para pegar. Eu não quero isso. Ficar devendo dinheiro para um cassino esquisital como esse, cara, é ridículo. Bem, ficar aqui parado não vai nos levar a lugar algum. Devíamos ir até o jogo de dados então. Na verdade, se não se importa, eu poderia conversar com vocês um pouco. Há uma coisa que está me incomodando. Jogos de dados. Máquinas. Eu não ficaria surpreso se todos esses jogos estivessem sendo armados. Oh, não. Você acha que ela está trapaceando? Lembrem-se, aqui é o palácio da justiça no mundo real. A saísa é bem particular quando o assunto é vencer aqui. Em cima disso, os réus no Japão são processados com uma taxa de 99,9% do sucesso. Ser um réu aqui é praticamente ser culpado. O quê? Como pode uma taxa dessas ser possível? Todos esses casos são vereditos? Não. Todos os investigadores são meramente humanos. Ah, então... Você não é a primeira a apontar a natureza armada do sistema. Processos aqui são praticamente impossíveis. É por isso que casos de falsa acusação causam tanto escândalo. Eles são extremamente raros. É, nem fala, Cat. Mas... Isso é ridículo. Ser preso por uma coisa que... Você nem é culpado? De fato. E se não nos apressarmos, os Phantom Thieves também serão vítimas do mesmo destino. Nós temos que vencer isso. Com isso que custar. É, nós temos. Por quê? Esse dado de 99,9% que o Cat passou... Ele é real. Se você pesquisar agora mesmo na internet, você vai encontrar isso. Sobre... O assunto. O que é assustador. Porque na primeira vez que eu vi isso no anime, eu fiquei em choque. Mas... Realmente, o sistema lá... É ridículo. Então, aqui é a área do jogo de dados. Que lugar mais desprezível. Ahn... É... Eu acho... Bem, não é assim que um adolescente descreveria esse lugar, mas ok, né? De qualquer forma, vamos seguir por aqui. É... É... Vamos, Makoto. Primeiro, eu tenho que quebrar isso daqui atrás de... É! Eu não tenho sorte de conseguir um Treasure Demi. Uh! É aqui que nós jogamos. Bem-vindos à sala do jogo de dados. Por favor, aproveite o jogo em que você adivinha o número total que vai dar nos dados quando aparecerem na mesa. Um total de três dados, é claro. Acertada, sua previsão irá dobrar a aposta. Enquanto três dados iguais dará o triplo dela. E mais importante, três dados dando seis é uma vitória suprema. Fora sua primeira aposta, o pagamento por uma vitória suprema será o quíntuplo dela. Uau! Dar a entrada no jogo custa apenas 25 moedas. E então, você quer jogar? É claro que eu quero. Estou me sentindo com sorte hoje. Então, por favor, adivinha o número. Vai ser... Isso me lembra um outro jogo que eu já cobri aqui no canal. Tá legal. Vai ser... Você! Entre 11 e 18. 11 e 18. Vamos lá. Eu quero número 3. Fuck. Deu 10! Infelizmente, você perdeu, senhor. A casa ganha. Aqui. Droga. Tudo bem. Você gostaria de continuar jogando? É claro que sim. Foi só uma vez. Vamos lá. De novo. 11 e 18. Eu estou assistindo sorte. Não tem como cair duas vezes menos. Ah, a soma deu 7. Infelizmente, a casa venceu, senhor. Ok. Eu vou jogar mais uma vez. É bom você me dar o número entre 11 e 18, senhor. Vamos lá! E a soma deu 8. Ok. Eu desisto. Eu não vou mais jogar esse daqui. Que se dane você, Cheryl. Bom. Não adianta quantas vezes nós jogássemos. Não iríamos conseguir vencer. Porque a chance de derrota é de 99,9%. Então... É. Eu acho que teríamos que ser um pouquinho sortidos demais para esse... Aqui é a sala dos fundos. Sobconveniente, não acha? Enfim. Baseado no que o Crow disse, os jogos aqui são totalmente trapaceados. Oh. Então nós temos que conseguir pegá-los no ato. É. Nós temos. E... Essa sessão aqui do jogo, do Palace em si, é bem grandinha. Então eu vou fazer o meu melhor para poder passar por ele de forma super suave. Sem incomodar muito, porque... Eu sei que algumas pessoas acabam usando esse jogo aqui, esse vídeo, na real, como um guia. Então... Eu vou tentar fazer da forma mais fluida para você, que quer passar desse Palace sem problema nenhum. Vamos começar aqui derrubando esse Girmer Cal... Ou melhor, esse Ganesha. E... Usar o Girmer Cal para isso? Não. Eu não tenho habilidade nuca aqui. Então... Oh, well. Vou ter que usar uma Magatama aqui. Ah, não é nuca. É... Saco Nereck, na verdade. Deixa eu ver se eu tenho alguma, na real. Eu devo ter. É, eu tenho um saco bom. Perfeito. Toma isso! É! E agora sim podemos atacar ele. Atenção! Você não quer atacar ele com danos físicos. Você vai querer derrubar ele e... Dar o máximo de dano mágico possível. Pelo menos... É o que eu vou fazer aqui. Esse cara... Não vai ser nada feliz se você tentar acertar ele com o Megaton Raid. Acredite em mim. Vamos com o Higa. Então... É! A progressão aqui de dano pode ser um pouco baixa. Como você não tem... Nenhuma outra habilidade Sacro Nereck. Para isso, então... Eu vou ter que usar... Oh, shit. Pera, isso não vai dar muito dano. Eu só perdi um turno da Makoto para isso. Tinha esquecido que o próximo turno era a própria Harun. Então... Não serviu de nada. Mas enfim... Agora ele vai dar Rebellion. Eu tenho que torcer para ele me atacar. Se ele me atacar, vamos estar seguros. Porque... Ele não vai conseguir dar muito... Oh, shit. Ah, caramba. Não era isso que eu queria, mas tudo bem. Pelo menos ele me atacou alguma vez. E... Makoto, é hora da sua vingança. Usa o Frey lá nele. Não vamos poder depender do Makajama da Makoto. Porque logo em seguida dela tem o turno da Harun. Então não ia servir de nada ter... Ele em... Forget. Para isso... Vamos só ter que dar... A lota de sacos atrás de a lota de sacos. E... Torcer para que... Ah... Isso dá pouco dano, cara. Não tem jeito. Ele tem bastante HP. Se não tivermos um nível muito alto... Não vamos dar muito dano mesmo de forma relevante. Eu vou usar agora... O Meg Dola... Do Arsene. Porque... É a nossa melhor habilidade aqui com o Arsene. Eu quero manter ele aqui na equipe. Ele de qualquer jeito... Oh! Huh! Me desculpa, cara. Mas eu vou te derrotar agora. Depois de todo esse esforço. Eu ainda preciso pegar um Garecha para mim. Mas... Agora não é a hora. Nós temos um elefante bem melhor na equipe. O Gary McCalla. Vamos acabar com isso. Enquanto nós temos chance... Maravilha. Bom trabalho, Makoto. Isso é tudo por vingança. Por aquele crítico que ele te deu no Miracle Punch. E nada mal. Vamos. Esse Palace nos vamos upar pra caramba. Só pra conquistar. Ahn... Já foi o que eu já aviso prévio aí pra vocês. Se vocês estavam... Sem upar por um bom tempo. Não se preocupem. Esse Palace aqui vai upar bastante vocês. Especialmente o Joker. Mais pra frente vocês vão entender por quê. E... Eu quero evitar essa luta. A todo custo. Porque... Já ficamos bastante tempo em uma. Não tem porque eu lutar contra esse cara. Tem uma luta apenas. Uma luta. Que eu faço muito questão de pegar. Mas estamos muito longe dela ainda. Talvez nem nesse episódio a gente vá até ela. Então... Vamos só seguir aqui pelo Palace. Enquanto... Despistamos essas Shadows. Eventualmente eu vou acabar lutando. Porque eu quero deixar vídeo interessante. Eu sei que vocês gostam de lutas. Mas agora não é a hora. Acredita em mim. Vamos lutar contra exatamente essas duas Shadows. Mais pra frente aqui no Palace então. Eu acho que eu prefiro mostrar elas no momento mais oportuno pra vocês. Enquanto isso... Vamos nos contentar com esse Treasure Chest. Que tem... Um item muito interessante para a Makoto aqui dentro. Eu acho que ela vai gostar desse item. É a Makoto. Aceite as suas... Quer saber? Deixa pra lá. Eu vou... Deixar o mistério pra vocês. Na próxima vez que entrarmos em batalha. Eu mostro pra vocês o que que eu tô falando. É... Um item bem peculiar para ela. Uma... É... Braçadeira ou o nome? Não. É um soco em inglês. Ou quase isso. É uma... É um punho em inglês basicamente. Enfim. Vocês vão entender melhor na hora. Aqui deve ter mais alguma coisa. Com sorte. Um Treasure Demon. Por favor venha. Não. Venha. Não. Venha. Não. Droga. Eu preciso muito. Eu só quero um Treasure Demon. Eu ainda não consegui nenhum. Na minha... Run de teste. Eu já tinha um. No início do Palace. Até agora eu não encontrei nenhum. Ai droga. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Esse caminho pode ser um pouco chato. Porque... Como eu disse. Esse Palace tem horas que parece um labirinto enorme. Principalmente nessas... Partes mais cinzas dele. Então... É. Fiquem atentos aqui. Enquanto... Eu tento solucionar esse labirinto de uma vez só. E... Talvez me... Complique. Mas por enquanto... Tá tudo bem. Você, Xero. Sai da frente. Oh! Ah! Ah! Não. Eu queria muito que fosse uma... Xero Desastre... Desastre ou Xero? Eu sempre me esqueço o nome. Eu queria muito que fosse uma delas. Mas... Não foi o caso agora. Seria muito bom se fosse. Eu errei o fogo. Ah! Que droga. Bom... Pelo menos... Vocês podem ver agora o que eu tava falando da arma da Makoto. Ela tem um batedor de batatas na mão dela. Ou... Amassador de batatas. Acho que seria o nome. Eu não sei o nome. Esmagador de batatas. É! Eu não tô muito bom com nomes hoje. Mas é bem engraçado, cara. E agora... A Cat! Isso! Começou. A chain do A Cat aqui. Vamos passar agora para o Joker. Porque dessa vez... Eu não vou errar. Se prepare. Que você vai cair. Junto com as outras Xeros que estão do seu lado. Porque elas não vão aguentar essa exclusão. Ele está bem engraçado. Não tem lugar para se descer. É apenas como eu pensei. Isso seria incrível se desse. Mas aí. Pelo menos eu vou mostrar para vocês. E agora falta bem pouco para chegarmos na parte que eu estava falando sobre... As duas Xeros que nós vamos enfrentar. Podemos ignorar completamente aquela Safe Room. Ela não vai... Não vai ser muito útil para a gente. Eu consigo chegar até o outro lado. Um alumínio... Nice, ok Estamos chegando cada vez mais perto do nosso Ah Parma Lockpick Eu preciso de 20 desses Então, cada um aqui conta Mas eu sei que eu vou ter que pegar mais nomeamentos em breve Então Filhos contos, eles só agilizam um pouco as coisas Vamos tentar tomar cuidado com essa shadow aqui Ok, passa com cuidadinho Por essa outra daqui também Eu ainda preciso acessar aquela sala Então vamos acessar ela por aqui Dar mais uma Voltinha bem aqui agora e Maravilha, estamos seguros Pera, aqui Aquela sala que está trincada bem ali na frente É só passar por esse duto e Você vai conseguir acessar esse baú E agora você vai poder ter duas opções Tanto voltar pelo duto Ou abrir essa porta, que vai te dar no corredor Bem ali na frente, onde estávamos há 40 segundos atrás Você pode pegar qualquer um dos dois caminhos Eu prefiro voltar pelo duto e eu acho que é isso Que eu vou fazer porque Está meio perigoso com essa shadow bem aqui na frente Vamos só Voltar pelo caminho mais seguro e Prosseguir Na verdade esse daqui também é o caminho mais rápido Eu não sei porque eles botaram uma porta daquela Se Podíamos simplesmente voltar por aqui E Não esbarrar em nenhuma E agora Chegamos na última parte do nosso caminho da esquerda Pelo jogo de dados Sim Acabou bem rápido Mas não se preocupem Ainda tem mais coisa pela frente Do jogo de dados em si Só que Obviamente tem que ter uma shadow no caminho Para nos atrapalhar E Essa é uma shadow forte Então Para isso Vamos nos curar Só por precaução E ouvir a Futaba falando Eu amo isso Assim como pensávamos As trapaças deles nos jogos Estão bem naquele motor ali Então Eles estão trapaceando Por esse painel de controle O que faremos Joker? Vamos acabar com essa shadow Muito bem Vamos acabar com ela Rapidamente Vem aqui shadow Estúpida Essa não É o Nebulous Que já vai chegar Tomando uma série de tiros Cara É Gostou? Como que a macota segura uma arma Com uma mão dessa? Eis a pergunta Tá legal Esse cara Ele Não é dos mais fortes Mas ainda assim É uma shadow Que você quer tomar cuidado Então Vamos começar O turno da Makoto Usando um saco bomb Porque assim ele vai tomar A fraqueza dele Oh Wait What? Ok A fraqueza dele não é Saconetic Tá legal Eu podia jurar Que também seria Saconetic Além de Bless Mas Aparentemente Eu estava errado Bom Vamos acabar com ele Aqui agora Ih Isso deve ser o suficiente Já No turno da Uma Da Taba Quer dizer Meu Deus No turno Da Haru Nós vamos acertar outro Wick nele Consegui Mais um Mais um Na vez do Joker Nós vamos conseguir Finalizar isso De uma vez Né Eu espero que sim Eu só tenho Que tomar cuidado Com o brain jack dele Maravilha Ele não acertou ninguém Ok cara Foi bom Enquanto durou Mas Mas É hora É hora É hora de dizer Adeus Tome uma Koga Da Principality Um Persona Que tem nos acompanhado Até agora Não Ok Nós não vamos ganhar dele No próximo Alvaro de saque Droga Talvez no turno da cash Mas é A Principality Ele tem nos acompanhado Até agora Em todo o espaço Oh shit Uh Essa foi por pouco What the fuck Ah não Não se atreva Não Ai caramba A cash por favor Ai meu Deus Ele ficou com raiva Do que a macota Acabou de fazer Ele não tá Sobe Oh meu Deus do céu Cara Que bagunça Tá legal Eu não tenho muita escolha Eu vou só usar o macoga Não vale a pena Pra mim usar o item Aqui agora De tirar eles desse estado Eu consigo derrotar ele Facilmente aqui Oh Ou quase Só mais um turno Vale a pena ainda Aguentar isso Oh shit Ok Desviamos Deve usar o Maracuna agora Desde que Ninguém me deu um Megaton Rage Na cara Ou viu a cat Não deve ter problema E agora que a macota Voltou Uh Tá legal Não era como eu pretendia Terminar essa luta Mas Make way For the feast of fantasy Tá Ouch Uma cotovelada Da macota Deve doer um pouco Ainda bem que ela não tem Espinhos Nessa parte da roupa Pelo menos É um alívio Pro Riyud Mas bem Mas se nós derrotamos Esse Xero Conseguiu Ai cara Eu sinto muito O principal E você é um Persona incrível Que tá me acompanhando Até agora Não sei Como você consegue Ser tão atualizado Assim Mas eu agradeço Pelo seu apoio Embora eu não vá usar Suas habilidades novas Porque Você já está Um pouquinho Desfasada Bom Eu não vou abaixar a bola Do meu persona Ele não merece isso Eu não acredito Que tenha um lugar Como esse aqui A minha irmã Quer mesmo ganhar Vamos Tenho que parar Essa atrapaça Espere um momento Eu tenho uma ideia Que eu gostaria De discutir com vocês Hã? Aquete Aquete O que você está fazendo Para conseguir Essas fichas Menino De fato Usaremos Esse equipamento Para nos ajudar A ter vantagem Nesses jogos Trapasseados Você consegue Fazer isso? Espera aí Esse trabalho é meu E vai ser moleza Para mim Ainda assim Trapassearem Eu acho um pouco Errado As chances Estão completamente Contra nós Se quisermos vencer Nós precisamos Fazer isso Por um método Diferente do normal Não temos tempo Para ficar perdendo Aqui Seria melhor Se focássemos No objetivo Você tem razão Mudar o coração Na minha irmã É o objetivo Principal aqui Eu me sinto Meio mal Por pedir isso Mas Poderíamos emprestar O seu conhecimento Mais uma vez Eu topo Mas cara Você dá ordem Demais para um novato Ok Eu já meti Nas máquinas Para deixar tudo A nosso favor Assim como Crow disse As outras salas Devem estar Pelo menos Normais agora Também Enfim Eu marquei No nosso mapa Uma sala especial Para usarmos Vê se usa ela Tá legal Perfeito Agora Vamos para a briga Essa era para ser Uma expressão de Vamos conseguir dinheiro Ou coisa do tipo Bom Agora sim Terminamos tudo O que tínhamos Que fazer nessa área E podemos ir De volta Para a entrada principal Que Não dava para acessar ela Antes Por aqui Mas agora Com esse grande atalho Não precisamos Fazer aquele caminho Enorme inteiro De novo Já estamos aqui nela Olha só Que mapa bem Feito Com um belo design Eu diria Tanto visualmente Como Em funcionalidade Em si Mas enfim Cara Eu voltei Para pegar Meu dinheiro De volta E bem Vindo ao jogo De dados Blá 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 Sim Eu já sei disso Falei aqui Vamos lá Vamos apostar Digo o que você acha Eu quero isso aqui 3 e 10 Entre 3 e 10 Tem que dar o número Entre 3 e 10 Uau Deu 3 e 6 É melhor do que eu pensava E com isso Eu ganhei 625 moedas E eu vou fazer A mesma coisa De novo Vamos lá Chefia Manda mais Ah sim Agora nós estamos conseguindo mais recompensa ainda Só por ganhar Então É A gente pode abusar um pouquinho aqui da nossa sorte Caramba 2 vezes 6 seguidas Quem diria que num palace Com 99.9% de chance 3 vezes seguidas Minha nossa Vamos mais uma vez 4 4 vezes seguidas Senhoras e senhores Muito obrigado camarada Foi muito bom Conseguir o seu dinheiro E agora Nós podemos voltar E ir para o próximo jogo Na outra sala Ao lado Uau Nós ganhamos um monte Isso foi muito legal Nós alcançamos o nosso objetivo Ainda não é o suficiente Se planeja mesmo Pegar cada moeda daqui Foi só uma piada Porém Seria bom se tivéssemos Uma boa quantidade em mãos agora Não acha? Todo mundo espera aqui Skull Eu gostaria que viesse comigo Porque eu Porque eu sou o cérebro daqui Não sou Uau Eu achava que era Makoto Mas Tudo bem A Cat Ah Claro Claro É hora de ver Do que ele é feito Ele estava certo Isso foi incrível Isso foi como magia Eu poderia totalmente Ficou adicção a isso Onde estão a crow e a skull? Sorry about the weight Uau So Heavy Incrível Conseguimos pôr a mão em 6.225 moedas Nós ainda temos um longo caminho pela frente Muito bem então Vamos para a sala de máquinas Ok É Agora se acabou tudo que temos que fazer aqui Nosso próximo caminho é a sala de máquinas Que Embora esteja bem ali na frente Ainda vamos passar por algumas coisinhas Antes de chegar lá Eu não vou comprar nada aqui agora Posso deixar isso para o final Aqui na sala de máquinas Você vai ver que Não vai ter a batalha mais fácil do mundo A sua frente Então para isso Eu vou ter que trocar um persona Aliás Pegar um persona lá da Velvet Room Para poder Facilitar um pouco a minha vida E recomendo que é a de vocês também Se vocês quiserem passar por isso Então Se me derem um segundinho Eu já volto Ok Agora que está tudo no lugar É hora de chutar a bunda de uma Shero Na verdade Chutar as asas de uma Melhor dizendo Porque Vai ser difícil de alcançarmos ela assim E vamos usar um pássaro para isso também Pois é Porque precisamos do Anzo Um persona tão fraco assim Vocês já vão entender ele Bem-vindos à sala de máquinas Aqui vocês vão jogar um jogo Que requer Acertar os padrões Para vencer na roleta Nós Estamos aqui para fazer dinheiro Não para jogar os seus jogos Eu estou ciente disto Porém Para ser honesto Eu recebi a permissão De poder matar qualquer um de vocês Que venha para cá Essa não Então você vai realmente nos Ah não Bom Eu acho que é isso Não temos como vencer dele Ele é uma ave Seria uma pena Se também tivéssemos uma ave Com resistência A todas as habilidades dela Bom Definitivamente Não temos qual Quase que eu uso a habilidade Que eu não deveria usar Ela tem fraqueza A nuke Então Vamos usar apenas o Frey aqui E Atacá-lo Da melhor forma possível Eu não posso ficar trocando A skill Ou melhor Eu não posso tirar o Anzo Do Joker Por causa disso daí É Isso ia doer um pouco No Joker Por sorte Ele não vai mais Dar essa habilidade Por um tempo Então Eu não preciso me preocupar mais E posso aproveitar Esse tempo ocioso dele Para poder usar Outras habilidades Dessa vez Uma habilidade nuke Para poder derrubar ele E então Atacarmos com a Lara Saki A nossa maior sorte aqui É que essa Cheryl Tem muito pouco HP Então Se você sobrevive A esse primeiro Magarudain dele É praticamente Certo De que você vai vencer Vamos lá Makoto Você consegue derrubar ele Mais uma vez E pronto Derrubamos o passarinho Não se esqueça De que você vai vencer De que você vai vencer Não se esqueça De que você vai vencer ver eles como se apenas se importassem na vitória. Essa reação certamente é diferente da que vimos no andar de baixo. Será que isso vai continuar aumentando conforme vamos subindo de andar? É uma possibilidade. De qualquer forma, agora nós podemos prosseguir com liberdade pela sala de máquinas. Podemos dar uma olhada por aí. Embora eu duvide que vamos encontrar uma batalha justa esperando por nós. É? Eu não me surpreenderia se tivéssemos que fazer a mesma coisa que fizemos na sala do lado. Cara! Quantas máquinas! Eu não me surpreenderia se todas elas estivessem armadas para nos impedir de vencer. Então, temos que lidar com isso antes, não é? Não. Eu acredito que seja mais prudente examinarmos uma área mais a fundo. Os cassinos têm as suas máquinas de maior limite em algum lugar nos fundos. se nós tivermos que fazer algum truque. Seria melhor e mais eficiente se fizéssemos nessas máquinas, não é? Isso é assumindo que vamos conseguir solucionar esse problema. Eu confio nas suas habilidades para lidar com isso. Ela confiaria no Ryuji. Ah, tá legal. Vamos dar uma olhada por aí nessas máquinas e tudo mais. Cara, o Ryuji tá apaixonado por elas. What the fuck, Ryuji? Não sabia que você era desses que gostava de apostar. Bom, talvez ele só esteja fascinado com o dinheiro que tá caindo. Na verdade, são cartas, mas enfim. Vocês estão vendo aquela Cheryl? Ela tem um modelo novo que eu quero mostrar pra vocês porque ele é bem... peculiar. Digamos assim. Então, dei uma boa olhada nele porque vai ser a última vez que vocês vão vê-lo. Eu não vou deixar essa Cheryl passar tão facilmente. Vamos acabar com ela. aqui e agora. Eu sinto muito o Cheryl da Coelha. É muito legal ter você por perto, mas sinceramente, você é um saco pra ser uma bota expiatória. Sério, ela detecta você muito de longe. E ver essas duas Queen Maps acaba de me lembrar que eu falei há um tempo atrás que eu não ia mostrar a batalha contra duas porque nós íamos enfrentar elas em seguida, mas eu acabei de me lembrar que nós já enfrentamos ela no início do palácio. Eram aquelas duas Cheryls que estavam guardando uma porta. então, eu meio que já lutei contra elas. Enfim, eu provavelmente vou cortar porque eu fiquei em silêncio durante a batalha, mas só pra avisar vocês, não tem nenhuma Cheryl vindo aí. Duas Cheryls. Nós já enfrentamos elas. E no caso, eram duas Queen Maps naquela hora. Bom, falar nelas, só faltava você. E agora eu posso finalizar isso e ganhar experiência pra caramba nessa batalha. É sério, cara. É muito satisfatório conseguir quatro Cheryls derrubadas e dar uma lara de saque porque eu não sei se vocês sabem, mas quanto mais Cheryls, maior é a experiência que dá. Mais do que a Cheryl que você está enfrentando, o que mais vale experiência é quantas Cheryls você está enfrentando na hora. E não qual Cheryl você está enfrentando na hora. E... Legal. Conseguimos outra... Outro alarm time. Vai ser ideal para o momento aqui desse Palace que se eu conseguir com sorte o persona que eu quero. Eu vou conseguir, mas... Eu não sei se vai ser nesse episódio. Falta muito ainda até aquela parte, então... Aguente firme até lá. Eu vou tentar passar por essa Cheryl sem brigar porque, sinceramente, não tem nada de inspeção nela. Eu só quero almoçar o mais rápido possível. Eu estou enrolando demais já nessa parte do Palace com brigas e tudo mais desnecessárias. Subindo por aqui, devemos tomar cuidado com outra Cheryl que está bem na nossa frente. Você não me viu. Você não viu nada. E aqui, nessa porta, o que será que tem... Ai, meu Deus! Seres humanos! Sim! Os convidados estão gastando todo o dinheiro deles. Deixa eles pensarem que estão num win streak e então faça eles perderem tudo. É assim que eles trapaceiam os jogos. Nós estamos nos antecipando demais. É, um pouco. Mas é, basicamente, eu usei o termo em inglês porque não veio na cabeça agora o termo em português, mas basicamente no cassino eles gostam muito de fazer você sentir que está ganhando para poder apostar mais e mais porque as primeiras apostas você nunca aposta muito. Então, quando você finalmente está se sentindo confiante depois de muitas vitórias, você aposta bastante dinheiro e é aí que eles fazem você perder. E eu digo isso enquanto vamos ao encontro da nossa segunda Will Seed aqui desse Palace que pessoalmente não é muito bem escondida. Eu não sei não, a Cat na placa aqui em cima está dizendo para a gente voltar então acho melhor a gente obedecer a Jégares porque pelo menos... Não, brincadeira. É, mas essa Will Seed não é tão bem escondida comparada à terceira que é ridiculamente óbvia tanto ao ponto de que você passa despercebido por ela porque fica no lugar muito bem escondido porém você passa por ele toda hora então é melhor eu tomar cuidado nisso. Sim, está indo muito bem a Cat obrigado pela sua observação. Eu vou passar por aqui porque é um atalho mais seguro do que ter que enfrentar a Jégares no caminho. Vocês podem voltar se quiser tem um caminho aqui na frente esperando, mas eu não preciso me importar com ele agora depois nós vamos voltar nele. Aqui é a parte importante. Cara! Olha só para essas máquinas! Aqui deve ser o salgão principal para essas máquinas. Uau! Olha só que ela é enorme ali no fundo! Vamos checar ela, Joker? Vamos! Imediatamente! Assim que nós tomarmos cuidado com essas Xeros coelhas! É! O caminho que elas fazem é um pouco traiçoeiro. É meio difícil de chegar até lá de forma 100% segura. Então eu tenho que esperar ela dar uma voltinha aqui para eu ter certeza de que eu não vou ser avistado. Aqui ela está vindo para cá agora que significa que eu tenho sinal verde para passar para cá. Só tomando cuidado é claro com a outra mas ela está lá do outro lado. E agora bem aqui. Meu Deus, cara! Ela é enorme! E custa 5 mil! Todas as frutas se dão uma vitória de 5 mil moedas barras 10 mil enquanto 777 se dá 50 mil. Uau! Isso vai dar todas as moedas que precisamos! Assumindo que vamos ganhar, é claro. É um grande risco para corrermos mas também é uma grande recompensa. De qualquer modo nosso objetivo aqui é conseguir o cartão de membros para acessarmos um andar de alta classe. Faria mais sentido se usássemos essa máquina ao nosso favor de alguma forma. Deixa eu adivinhar. Precisamos fazer ela parar de trapacear primeiro, né não? Sem chances que ela não está arrumada também. Fico feliz que entendeu. Muito bem, então. Vamos investigar a área. Espero que possamos encontrar alguma coisa que nos dê um pouco mais de informações sobre essa máquina como por exemplo se usamos moedas gigantes para inserir aqui. Provavelmente tem um terminal ali atrás ou coisa assim. Vamos dar uma olhada, Joker. Tá bom. E sim, a Futaba já marcou no mapa para nós. Tem mesmo um terminal bem aqui na frente. E tem uma Shero bem ali do lado também que eu deveria tomar cuidado. Mas eu vou acabar enfrentando ela depois, então. Futaba, faça o seu trabalho. Oh, um terminal! Eu devo conseguir acessar as informações da máquina aqui. Beijamos. Eles estão pegando bem pesado com essa daqui, viu? Nós não vamos conseguir um centavo dela. What? Você acha que consegue desabilitar a armação que estão fazendo para isso? Não nesse terminal. Ela é um pouco diferente. Tem vários terminais de cores diferentes onde eu posso acessar o painel de controle. Desses, eu vou precisar de um painel de controle vermelho e outro verde. E eu devo conseguir controlar tudo por eles. Você sabe onde podemos encontrá-los? Você sabe com quem estão falando, não é? Eu consigo prever onde eles estão. nossa! Um provavelmente está perto da entrada dessa área e o link de comunicação com ele deve estar lá fora. O outro provavelmente está mais atrás na área da staff em algum lugar. É tudo que eu consigo saber. A entrada da área de máquinas e em algum lugar na área da equipe. Eu acho que vamos ter que sair olhando por aí então. Depressa! Vamos fazer isso rápido! Vamos! Mas antes tem uma xero que eu quero derrotar. Por que motivo eu estou fazendo isso? Porque eu não sei. Eu quero ação aqui. Então eu deixo ela chegar perto e vem aqui! Ah! Duas valquírias e uma que o Imeb. Tudo bem. Não tem problema. Por sorte nós temos a Makoto aqui com um anel que te dá garo acessando a fraqueza da Queen Imeb. E o Joker é claro com o Gere McCalla. Ele consegue fazer a limpa com o Ague Dine. Cara, eu ainda não acredito que nós já temos um Ague Dine. Mas que o Dine a esse momento do jogo é ridículo de quão forte isso é. Mas é ótimo para nós também. Que assim não ficamos dependendo tanto assim da Anne para esse caso. E vamos lá. Eu exijo que vocês me mostrem o dinheiro! 9 mil? Pelo amor de Deus! Você consegue fazer mais do que isso? Muito obrigado! Manda mais, minha filha! Manda mais! Hell yeah! Isso ainda é muito pouco! Eu quero mais! Oh, shit! Eu acho que não dá pra ter tudo o que quer! Pelo menos eu não devia ser tão garancioso assim. Oh, droga! Tudo bem! Vamos só finalizar isso daqui de uma vez. Eu vou ter que fazer mais uma vez a mesma sequência de golpes aqui. Então, isso vai consumir um pouco de SP. Mas não é como se fosse um problema para nós. Então, é, desde o penúltimo passe que foi da Futaba, SP nunca mais foi um problema para nós. eu acho que o acessório de SP que nós conseguimos foi a melhor aquisição de todas aqui nesse jogo, com certeza. Me dá um pouco mais de dinheiro. Eu sei que eu não devia ficar pedindo demais, mas eu quero muito... Ah, fuck! Eu queria tentar a sorte, tá legal? Mas agora que eu sei que você não gosta que eu insisto em te dar o dinheiro, eu devia só finalizar isso de uma vez. Vamos lá! Dura McCalla! Com certeza o nome desse Palace aqui pra nós. Sempre tem um personagem que é muito abusado por mim. e com certeza nesse Palace Arsene Gary McCalla Gary McCalla principalmente é quem está brilhando aqui e não se engane. Ele tem um papel muito importante aqui mais para frente no Palace. Talvez com certeza não vai ser nesse episódio, mas acreditem-me quando eu digo que esse é um dos melhores personagens pra fazer a Roi aqui nesse Palace. Por ora, não vamos precisar mais dele além dessas batalhas aleatórias que estamos fazendo, mas é sempre bom ter ele conosco e a menina se bom nós não conseguiram e ainda tem no Fulda. É um nome muito esquisito. Eu sei, pra um item tão legal, mas de qualquer forma eu quero, eu preciso. Vem, vem agora pra mim. eu não acredito. Eu não acredito como eu não consigo o Treasure Demon de jeito nenhum. Caramba, cara, eu não ligo mais pra você, Cheryl. Toma isso. Que droga, cara, tudo que eu quero é o maldito do meu Treasure Demon. Enfim, que saco. Aqui, por esse caminho nós vamos ver que tem um painel de controle bem ali, mas ele não é da cor que nós queremos. Estamos atrás de um vermelho e de um verde. Então, apenas ignorem ele e ativem essa porta ou melhor, desativem ela com o cartão que nós temos agora de membro. E vamos até o próximo painel de controle que... Calma lá. Não, pera. Eu acho que eu cometi algum erro aqui. Ah... Não? Por aqui, talvez? Oh, caramba. Eu tinha quase certeza que não era essa arquitetura do Palace que... Meu Deus, pera lá. Será que é voltando aqui? Ai, não. Essa é a parte que eu devia ter feito... Ah! Não, não é aqui. Calma lá. Essa era a parte que eu devia ter o mapa do meu lado pra poder saber exatamente como que eu faço. Ah... Eu acho que sei... Eu acho que é por aqui. Se minha cabeça estiver correta... Eu tenho feito até agora sem o mapa. Eu achei que eu tava indo muito bem, mas eu ia falhar alguma... Ah! Ah! É aqui mesmo. Aqui, oh, não... Ah! Corre! Corre, corre! O painel tá bem aqui do lado. Ah! Ai, não, tá ali, tá ali, tá ali! Ai, caramba, ok. Ah! Smoke screen! Eu não vou arriscar. Eu poderia correr risco demais aqui. Eu não quero arriscar isso. Ah! Esse é o painel de controle que nós queremos. Sim, esse mesmo. Ele é vermelho, Moldo, você não está vendo. Pera, você é daltônico, eu acho, gatos. Vamos lá, Futaba. Faça a magia. Tá legal, já desabilitei ele. Tudo que resta agora é o painel verde, cadê a Xero que estava vindo atrás da gente? Eu quero uma revanche com ela, agora! Não, brincadeira. Na verdade, nós temos que voltar e vir por aqui agora porque o painel verde, ele fica um pouquinho onde a gente, é bem do lado onde a gente encontrou a Will Seed, então temos que voltar um pouco. Então, não é um lugar novo, é um lugar que nós já conhecemos, o que é bom, por um lado, não precisamos nos preocupar em decorar uma nova arquitetura ou coisa do tipo assim, que é sempre um problema pra mim que, faço o mapa e esqueço de colocar aqui perto pra eu poder ver. De novo, vocês sabem que eu faço o mapa desenhando ao invés de colocar no monitor, o que pode não ser muito prático, mas eu acho mais divertido. Então, essa xero tem que virar, ok? E agora sim, do outro lado, no lado literalmente oposto aonde nós encontramos a Will Seed, tem esse baú bem aqui com o Musk e Maluck, legal, mas o que importa mesmo é esse painel verde bem aqui. Aí está o painel que estávamos precisando. Legal! Tá legal! Vamos fazer isso logo! Espere um momento! Wait, what? Qual é, cara? O que foi agora? Oracle, seria possível também mudarmos as chances de vencer nessas máquinas? Então você também quer alterar as chances do sistema igual fizemos com os dados? Essencialmente. A minha visão aqui é irmos direto para a máquina gigante. está falando daquela que custa 5 mil moedas para jogar, mas eu não sei se isso é mesmo possível. Oh, parece legal. Me dá um segundinho. Acabou! Eu consegui desabilitar as trapaças do mecanismo da área. E aquela máquina gigante agora deve ter uma chance de 8 para 2. Então, honestamente, ainda não é garantido que vamos ganhar, mas, pô, as chances são enormes ainda. Significa que vamos perder 2 e 10 e só um pouco preocupante. Não parece um problema para mim. Não é como se os fantasíves não arriscassem o tempo inteiro, afinal. Isso é verdade. Se quisermos ter sucesso, precisamos apenas apostar nas nossas chances. Parece um bom argumento para mim. Muito bem. Vamos deixar a decisão com você, Joker. Ah, droga. Ah, falando nisso, nós já sabemos para onde estamos indo, então. Quer ir direto para lá, Joker? Eu aceito, Ryuji. Obrigado pelo teleporte. Bom, mais uma vez, tomar cuidado com essas charas aqui. Por favor. Ah, não. Ela está vindo pelo meio. Vira. Ok. Ela virou. Eu realmente não quero ter... Caramba! A minha distância do Grappler Hook é enorme, cara. Mas eu não quero ter que lidar com elas aqui. É sinceramente uma batalha. Muito interessante encontrar essas bonecas. Ou charas, melhor dizendo. Tá legal. Vamos lá. É hora de apostar. Deixa isso comigo. Eu consigo. Eu estou com medo. Ai, não. droga. Eu não estava preparado para isso. É muita pressão. Sete. Eu preciso de mais dois setes. Vamos lá, máquina. Me dê mais um sete. Me dê mais um. Nice. Só mais um por triple seven. Vamos, vamos, vamos. E... Aham! Triple seven, senhoras e senhores. Conheci nas gamas. Cinquenta mil moedas. Quem diria? Não é como se fosse protagonismo. Tá longe disso. Mas nós conseguimos ainda assim. É. Uou. Olha só. É muita moeda. Ei. Isso não parece o som de um jackpot para você? O quê? Quem ganhou? Parece que os clientes estão surpreendentemente reagindo à nossa vitória. É melhor sairmos agora. Mas o que fazemos? Quantas moedas? Elas são só para mostrar. As moedas de verdade já foram adicionadas ao nosso cartão. Bem prático. Será que podemos usar essa máquina mais uma vez? Você gostaria de ganhar mais moedas? Mas eu tenho certeza que nós temos bastante. Mais moedas é sempre melhor do que menos. Ainda assim, eu suponho que nós já estamos bem para ir. É isso mesmo. Temos cinquenta mil moedas agora. Vamos trocá-las pelo cartão de membro para o andar de alta classe. Você quer ir direto para o balcão lá na frente, Joker? Olha, eu aceito sua proposta de teleporte também. Caramba, Anne e Ryud fazendo a boa aqui mesmo depois de serem trocadas pela Makoto e pela Haru. Muito obrigado por não levarem isso para o lado pessoal. Enfim, com isso podemos trocar pelo cartão e pelo Soma e o Birchank. Está super barato. Não tem por que não pegar. Nós finalmente conseguimos o cartão. Vamos dar o nosso melhor no próximo andar também. Eu espero poder ter contribuído de alguma forma. Vamos. É hora de irmos para o elevador. É, falou e disse a Cat. Vamos até lá e... Oh! Talvez não. Tem uma Sharon nos impedindo bem ali. Então, pessoal, eu temo que eu tenho que encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. no próximo episódio vamos continuar a exploração desse Palace e fazer umas outras coisas no mundo real também. Vocês vão entender como que isso vai funcionar. Mas até lá, eu espero que vocês tenham paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado para assistirem. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.